Música Não aguenta mais limpar as manchas que os copos deixam na mesa? Então confira o nosso projeto de hoje. Para este projeto você vai precisar de corda de sisal, cola quente e um pouquinho de habilidade. Enrole uma das pontas da corda em formato circular até que se forme um círculo de tamanho razoável. Enquanto você faz isso, não se esqueça de aplicar bastante cola quente na corda para que ela não se solte. Repita o processo de acordo com o número de porta-copos desejados. Música Quem diria que com um pouquinho de habilidade seria o suficiente para criar um projeto tão incrível? Por que você não aproveita e presenteia as pessoas com este projeto neste Natal? Música